Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, raposa aqui com as suas novidades mais uma vez e tamo junto pessoal Não fiquem nervosos, como sempre eu falo, porque a gente um dia vai encontrar nossa felicidade E tamo junto e as nossas Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já procurei a maldade, mas não quero mais Talvez é só para a bodega e a terra bater Talvez Espera, nosso amor me ver Yes, nós! Obrigado pessoal, obrigado, olha só, olha só rápido Agora vamos para o vídeo Aqui, estou aqui com esse LG K22 LG K22, entendeu? Procedimento aqui De hard reset, formatar, remover bugs do sistema E para o passo, primeiro vamos desligar ele rapidinho Vamos começar o vídeo logo Desligar, deixa o aparelho desligar Olha a descrição aqui do vídeo Tem um link aqui, é um curso aqui recomendado por mim, bonito e gostoso Esse vídeo não posso falar muito não, que tem que ser rapidinho Entendeu? Já fica de olho na descrição Então galera, eu estou com esse LG K22 Entendeu? É um modelo novo atualmente Procedimento de formatação do aparelho Remover bugs do sistema E logo avisando, se você Não está conseguindo desbloquear esse aparelho K22 ou outros aparelhos da LG Android 10 Fica ligado que eu vou fazer o vídeo e vou colocar na descrição Então, com o LG K22 já desligado para formatar A gente pressiona power e volume para baixo Quando aparecer a logo da LG Eu solto power e pressiono power novamente E continuo com o volume para baixo Pressionado e depois eu vou soltar Então vamos lá Power e volume para baixo Deixa eu pressionado Vamos lá Soltei o power e pressionei novamente Vamos aguardar Pode soltar os dedos Deixa alguns segundos e já pode soltar os dedos Isso aí Aqui pessoal, ele entrou na tela de recovery Na tela de recovery a gente vai com o volume para baixo Até a opção WIP Data Factory Reset Olha E confirma com o botão Power Novamente com o botão Volume para baixo A gente vê, opa A opção Factory Data Reset Confirma com Power Ele vai fazer as maracotenguinha E vai parar na nossa tela Rebolto Sistional Confirma com Power Acabou O aparelho está sendo formatado Papapai Pé 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 Daqui a pouco ele volta Formatado, limpo e bonito e gostoso Qualquer coisa Acesse a descrição Se eu desbloqueio desse aparelho Tamo junto e as nossas Até o próximo vídeo pessoal Deixa o like Se inscreve no canal do Raposo